Música Alô, alô, fala Brasil, fala Piauí, Rondônia, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Espírito Santo! Fala Niterói, Miguel Pereira, Dirceu Arco Verde, Joca Marques, Nobres, Arroio do Tigre e Atilio Viváqua, que fala em todos os rincões desse país que não é de Deus nem do diabo, é da gente! Sem rodeios e nem floreios, se você quer ouvir, ou verdade, opiniões rasas e sem conteúdo, não recomendo esse podcast! Agora, se você quer mais que informação, se você quer opinião embasada em dados, análise e crítica de fato e comprometimento com a sua inteligência, vê o lugar certo e pode ouvir a gente sem medo! Disrupções é mais que um podcast, é uma necessidade dos dias atuais, dias conturbados, turbulentos, nebulosos e enigmáticos! E é por isso que estamos aqui, para entender essa distopia que se tornou o Brasil e, quem sabe, ajudar a transformá-lo! Antes de começarmos, meus amigos e minhas amigas, como sempre, vou chamar aqui, meu amigo, meu companheiro de todos esses episódios, o maior comentarista político dessa terra tropical, meu grande, Tony Dias! E aí, Tony? Tá mutado? Olá, tudo bem? Estamos aí, bicho! Pois é, Tony, mais um episódio, o vigésimo terceiro episódio dos disrupções! Quando chegarmos ao centésimo, Tony Dias, temos que fazer uma festa! É, só não quero que o circo quatro cinco seja polêmico! Não tem como escapar desse assunto, né, Tony? Exato! Meus amigos e minhas amigas, vamos começando aqui mais esse episódio, o vigésimo terceiro episódio, do seu podcast preferido, o podcast mais disruptivo do Brasil, o Disrupções, no meio de uma semana que teve uma polêmica gigantesca em torno de um assunto muito importante, que nós vamos tratá-lo devidamente nesse espaço, mas não no momento. E, meus amigos e minhas amigas, antes de começarmos esse episódio, quero convidar vocês a nos ouvir nas plataformas de streaming, onde nós estamos, o Anchor e o Spotify, a acessar e dar seu like lá no nosso canal do YouTube, canal de disrupções, a acessar nossas redes sociais, nós estamos no Instagram, nós estamos também no Facebook, em breve em outras redes sociais, né, Tony Dias? E, agora, meus amigos e minhas amigas, nós vamos ao que interessa, que é a nossa análise crítica dos assuntos mais periclitantes essa semana, né, Tony Dias? Vamos começar aqui, com o nosso editorial, né, Palavras ao Léo, como sempre, vou explicar, porque, obviamente, o Palavras ao Léo é um quadro que nós criamos esse ano, e que faz uma brincadeira com o meu nome, né, e também com uma expressão popular no idioma português, português brasileiro, que é justamente falar Palavras ao Léo, significa você falar coisas importantes, mas que ninguém dá atenção em determinado momento, ninguém ouve, é o que aparentemente a gente sente, mas nós falamos do mesmo jeito, né, por quê? Porque são palavras, e são palavras que nós achamos que devem ser ouvidas pelo público em geral. Então, gente, o Palavras ao Léo de hoje, tem o seguinte título, o veneno que corrói nossa alma. Meus amigos, minhas amigas, nessa semana, a Câmara dos Deputados aprovou, por 301 votos, contra 150, o projeto de lei 6.922, barra 2022, a chamada PL do veneno. Por esse projeto de lei, o termo agrotóxico passa a ser substituído por pesticida. Olha só, mas agrotóxico agora, nas embalagens e tudo mais, vai vir o termo pesticida. E a aprovação e monitoramento destes deixa de ser feita pelo IBAMA, Anvisa e pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovados. Então, esses três órgãos é que faziam o monitoramento, né, a liberação, a proibição ou a liberação dos agrotóxicos, né, e faziam, eram responsáveis pelo monitoramento também destes. Agora, esse monitoramento e esse acompanhamento e essa liberação ou proibição vai passar a ser feito pelo Ministério da Agricultura. Fale só, em conjunto com o Ministério da Saúde. Entretanto, caberá ao Ministério da Agricultura a divulgação dos dados. Então, olha só, vai haver um estudo, vai, olha, o agrotóxico tal, o pesticida tal, né, causa tais e tais efeitos, né, no ser humano. Pode ser feito um estudo, está lá com o Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura. E o Ministério da Agricultura vai decidir se ele libera ou não esses dados para a população em geral. A proibição do agrotóxico, que pode levar ao desenvolvimento de doenças como câncer, também vai desaparecer. E é substituída por uma genérica recomendação de risco inaceitável. Então, vai dizer o seguinte, o agrotóxico, na recomendação lá, vai dizer, olha, esse agrotóxico pode gerar doenças tipo câncer. E vai passar, olha, esse agrotóxico, o pesticida, expõe você a um risco inaceitável, ou a um risco mediano, ou um risco baixo. Isso abre brecha para o registro de vários agrotóxicos que hoje estão proibidos. Assim, mais uma vez, o governo da Bozolândia e os nobres deputados põem em risco a vida e a saúde do povo, envenenando os alimentos que comemos diariamente em nome do lucro e da ganância. Obviamente, o lobby das empresas, que já, em geral, são transnacionais, para a alteração da lei, da antiga lei que gerenciava e regularizava, esse setor foi bastante grande. Outro crime que ficará impune. Obviamente, estamos tratando isso como um crime contra a saúde do brasileiro e contra o meio ambiente também, porque não dizia. Mas se engana que acredita que seja esse o pior veneno brasileiro. Acredite, pessoal. Há venenos piores. Há o veneno que é destilado dia a dia contra o pobre, o preto e o favelado, que constantemente é vítima de abusos e arbitrariedades cometidas pela polícia, como no caso do jovem Iago Corrêa de Souza, morador da favela do Jacarezinho, que foi preso no último domingo quando ia assistir a uma partida de futebol do seu time. Seu crime? Ter corrido para dentro de uma farmácia após comprar um pão no meio de uma batida policial. O agravante, entre aspas, nesse caso, era o fato de ser negro e estar vestindo uma camisa do Flamengo. Time cuja a torcida é estigmatizada no Rio de Janeiro. Há o veneno da ignorância quando percebemos que muitos pais não estão vacinando seus filhos por acreditar na campanha de desinformação perpetrada pelo governo e os seus negacionistas de plantão. São essas mesmas crianças, na verdade, 2,4 milhões delas, que não aprenderam a ler ou a escrever na idade correta, segundo a ponte do estudo da ONG Todos pela Educação, estudo esse que foi divulgado esta semana e que trabalha com dados produzidos pelo IBGE. Essas crianças, que não aprenderam a ler e escrever na idade correta durante o período da pandemia, têm tudo para perpetuar esse ciclo de ignorância, que leva cada vez mais a juventude a se integrar, entregar no colo de religiosos indescrupulosos ou de criminosos sanguinários. Contudo, há um veneno maior ainda, o veneno da intolerância, da indiferença e da falta de empatia. Não, não irei falar aqui do caso que agitou as redes nesta semana, envolvendo o podcaster Monarque e o dito comentarista político Adrilho Jorge. Isso será alvo, certamente, de análise posterior, em outro quadro do programa, Falo aqui das declarações feitas pelo presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, sobre o caso Moise Cabangangui. Segundo ele, abre aspas, Moise andava e negociava com pessoas que não prestam. Em tese, foi um vagabundo morto por vagabundos mais fortes. A cor da pele, nada teve a ver com o brutal assassinato. Foi um determinante, o modo de vida indigno e o contexto de selvageria na qual vivia e transitava. Pois é. As declarações de Camargo são uma demonstração clara da decadência de uma pessoa, no caso, Camargo, que, sendo oprimida, se identifica com o opressor. Começa-se a justificar o injustificável. Age-se como um desclassificado. Alguém que perdeu completamente a sua identidade e a conexão com a nossa espécie. Não é à toa que o nazifascismo encontrou o terreno fértil em terras brasileiras. Enfim, são venenos que corroem nossa alma, nosso ser. Esperamos que, a essa altura dos acontecimentos, ainda tenha antídoto. E, Tony Dias, entrego em vossas mãos esse abacaxi para você digerir, deglutir e degustar. Poxa, Léo, você não me dá uma moleza, cara. Enfim, o Brasil não me dá uma moleza, né, Tony? Cara, é impressionante você ver como a gente está descendo ladeira abaixo. Lembrando que essa votação aí do agrotóxico que foi aprovada, essa PL aí do agrotóxico, tiveram 301 votos. Isso é um problema muito sério no Brasil. O problema que eu vejo no Brasil é... Eu acho que ele está ligado a um analfabetismo estrutural, bicho. Eu não consigo ver outra forma. Ou talvez eu seja, ou você seja, alienígenas, bicho. Eu acho que a gente é alienígena, tá sacando? Porque, cara, já está provado que existe a permacultura. Já está provado que se você investir em agrofloresta, você consegue ganhar muito mais. Já está provado, o mundo todo está direcionando a preservação. Você ganha muito mais preservando, você ganha muito mais com alimentos saudáveis do que você fazer essa loucura toda que está acontecendo no Brasil, bicho. E aí tem um camarada meu que sempre falava que... Ele tem uma tese da máfia dos 40 e máfia dos 50. Geralmente é a galera de 40, 50 anos que domina as organizações. E eu acho que essa nossa máfia, ela está muito mal parada, bicho. Porra! Liberar... Eles mudaram o nome de agrotóxico para pesticida. Eles mudaram, estão mudando. E o Brasil vai se tornar um celeiro, bicho. A gente vai começar a comer uma comida muito mais danosa. A molecada toda, por causa desse frango aí que a gente come aí, que é totalmente cheio de hormônio, tu pode ver que a molecada está... Vamos dizer assim, está chegando à puberdade com menos idade. Está entendendo? Estímulos estão sendo feitos em cima dessa molecada toda, através de toda a nossa comida. E aí eu não consigo entender como a gente está chegando a esse nível, bicho. Como o Brasil está atrasado em pensamento, como o Brasil está atrasado em cultura. Está compreendendo tudo isso que a gente está vendo aí. Não tem outra coisa, bicho. Eu não consigo entender o que está acontecendo com o Brasil. Será que a gente ficou muito tempo numa utopia, acreditando que realmente o Brasil era um país diferente? E hoje, com essa explosão aí das mídias sociais, a gente está vendo que nosso país não é... Não era aquilo que a gente imaginava. Não era a terra da alegria, não era a terra do samba, não era a terra do carnaval, e sim a terra do reacionarismo, a terra da intolerância, a terra da confusão. É muito triste, bicho. Pô, você vê isso no Ministério... O que os caras fizeram é uma covardia, tiraram toda a autonomia do Ministério do Meio Ambiente e jogaram na mão de quem realmente quer que as regras sejam mudadas. É muito perigoso. Às vezes, todo mundo fala assim, mas vocês criticam muito o governo Bolsonaro. Bicho, o governo Bolsonaro é tudo aquilo que uma pessoa sensata não quer que aconteça no país. A gente está chegando a níveis, cara, de complexidades que vão ser irreversíveis. O que esse menino... E aí, mudando de assunto, porque é complicado comentar, bicho, quando a gente está vendo todo mundo indo para um caminho diferente e a gente indo para um outro caminho, a gente indo para o caminho da... retrógrado. A gente está vivendo, talvez, a Idade Média. Só falta o rei se tornar... Só falta o Bolsonaro se tornar um líder absolutista. Só falta realmente ele ser um tirano de... Tirando mesmo ali na Constituição, dele se tornar um ditador. Só falta isso, bicho. As loucuras, o que está acontecendo no meio ambiente na Amazônia, cidades todas impactadas com mercúrio, bicho, por causa do galimpo ilegal. Esse desmatamento todo, a Caatinga indo embora, o Pantanal sendo queimado. Está entendendo? A devastação que as pessoas estão fazendo agora... Porque a gente está falando de Amazônia e está falando de Pantanal. Mas a gente esquece que as pequenas cidades brasileiras, a galera está devastando tudo para fazer empreendimento imobiliário. Isso tudo associado a esses caras que são produtores que não entenderam que eles podem ganhar mais dinheiro, bicho. O dia que esses caras perceberem que se eles usarem conceitos de permacultura, que se eles usarem esses novos conceitos de agrofloresta, se eles preservarem o meio ambiente, eles vão ganhar muito mais grana. Eles vão ganhar grana. Pender comida saudável hoje, bicho, sem agrotóxico, procurar novas maneiras de utilizar o solo. Dá para se fazer isso. Isso já é provado. Os caras podem ganhar mais grana. Mais grana. Estou te falando. Pense diferente. E até mudei a linha de raciocínio. Qual o próximo tema mesmo que eu acabei perdendo? Isso aí foi o agronegócio. Os caras, se mudarem, podem ganhar mais grana. Teve o caso do jovem Iago. Os venenos que corroem a alma do Brasil. O jovem Iago e o Sérgio Camargo. Sérgio Camargo... Eu não vou comentar esse cara. Esse cara é incomentado. Esse cara, para mim, eu acho que ele... Ele não entende a importância que ele tem. Eu acho que ele não entende a importância que ele tem. Eu acho que ele é um cara... Ele é um cara frustrado. Ele é um cara que precisa... Não sei. É muito difícil falar de uma pessoa que eu não acredito que exista, bicho. O cara é preto. O cara é preto. O cara que sofreu o preconceito a vida inteira dele. Deve ter sofrido. O cara, tipo assim, agora que ele tem uma relação de poder, tudo bem que ele seja de direita, bicho. Eu não tenho nada a ver com isso. Se ele acredita no liberalismo econômico... Tipo assim, eu não tenho nada a ver com isso. Se ele... Agora, falar o que ele falou, mais uma vez, sobre o caso desse rapaz do Congo, Moise, da forma que ele falou, cara, ele só poderia ser realmente... Vai cair, ele só realmente está provado que ele pertence ao governo Bolsonaro. Foi escolhido a dedo, bicho. O preto falando de preto é inaceitável. Eu não sei se eu teria condições de vender os meus valores. Porque, na minha opinião, bicho, o que acontece? quando ele... Não sei se você lembra na época que, ano passado, quando ia sair o general Pazuello e eles iam contratar um novo ministro da saúde. Lembra que foi aquela doutora lá da médica, a Ludmilla, esqueci o sobrenome dela, a Ludmilla, que chegou lá, ela não aceitou as diretrizes. e aí entrou o Marcelo Queiroga e aceitou fazer esse papel que ele fez. É a mesma coisa com o Sérgio Camarro, cara. Se aceitar, cara, é muita incoerência. O cara está num instituto, o cara está num instituto que precisa de mais valorização. A comunidade preta precisa se organizar, até mesmo nesse caso do Monarque, que a gente vai entrar depois. veja o caso do Monarque, só deu essa repercussão toda. Por quê? Porque os judeus têm uma organização. Porque o Monarque, há dois meses atrás ou três meses atrás, a gente até comentou ano passado sobre a questão do racismo e não teve essa repercussão toda. Por quê? Porque a comunidade preta brasileira não tem uma organização tão forte como tem a comunidade judaica. Então, é necessário. Então, o cara, para poder ser, como diz o Theo, meu filho, ele é um acaio, o bicho. Ele é um acaio, ele precisa rever o posicionamento dele. É muito grave o que ele falou, é desvio de personalidade. Eu não sei o que dizer desse sujeito, cara. Eu não sei o que dizer desse sujeito. Eu não sei se você... Eu não sei o que dizer ele. Ô, Tony, eu não sei se você se lembra de uma gravura, não é uma pintura do Debré, que era um pintor holandês que esteve aqui no Brasil no século XIX, em diversas caravanas culturais, missões culturais que passaram pelo Brasil na época, desde 1808, quando chegou à Família Real ao longo do século XIX, e o Debré, o Gendas, esse pessoal todo, Debré, eu falei que era holandês? Não, francês, desculpa. Ele tem uma pintura que é descrevendo uma seção de açoite a um escravo, onde tem um escravo amarrado ao tronco, no pelourinho, e a pessoa que o chicoteava era uma outra pessoa negra. A outra pessoa é o Sérgio Camargo, que estava chicoteando. Exato. Inclusive, eu vi em uma rede social um amigo meu comentou, deu esse exemplo, estou usando aqui, porque eu acho que é isso. Eu acho que o Sérgio Camargo é essa figura que, se fosse na época da escravidão, seria o cara que estava açoitando o outro escravo. Entendeu? É o que eu falei aí no início. Quando o oprimido se identifica com o opressor, é muito complexo, é muito complicado. Eu não sei se você assistiu o filme Jumbo Livre do Tarantino. Eu assisti. Pois é. O Sérgio Camargo é o personagem do Samuel L. Jackson também. Exatamente. É ele. O Jumbo Livre pode não ter muita... Aliás, como os filmes do Tarantino, até era um bom tempo para a treta cultural. Os filmes do Tarantino não têm muita fidelidade histórica nenhuma, mas são filmes do caramba. E acho que esse... E acho que esse personagem do Samuel L. Jackson é o atual presidente da Fundação Palmares. E foi escolhido a dedo, cara. Foi escolhido. É óbvio. É muito complexo. Eu acho que ele não... Na boa. Na boa. Eu acho que ele não pensa assim. Eu acho que ele não pensa assim. Eu acho que, na verdade, quando ele vai deitar no travesseiro dele, que ele vai dormir, pá, que ele se encontra lá, que ele entra lá num som, que ele se conecta espiritualmente com seus orixás, eu acho que ele não é assim. Eu acho que ele é uma pessoa que está sofrendo muito, está sofrendo pelas escolhas que ele fez. Porque está provado ali, cara. Até que se o cara fosse vagabundo. Até que se o cara fosse vagabundo. Precisava ser executado da maneira que o Moisés foi executado? Sendo amarrado, Tel, por favor. Seria que ele seria executado da maneira que ele foi executado? Será que a gente está nesse escudente de ilícito? Será que a gente apoia essa barbárie? Por mais que ele esteja errado, é isso que a nossa sociedade brasileira quer? Esse extermínio? Açoitado, morto, da maneira que ele foi? Aferrada? Sendo agredido, sem poder reagir? É isso que a nossa sociedade quer? E aí, esse fenômeno, que a gente vai falar depois das estatísticas, 5% da população compactua com isso. um quarto da população brasileira, se a gente for colocar um quarto, mais ou menos, uns 50 milhões de brasileiros que compactuam com isso, com essa barbárie toda, que pensam igual ele, que pensam igual Mário Frias, que pensam igual Mário Frias. Mas aí você tem um preto e você tem um branco. Que eu não acredito que o Mário Frias também pense assim, bicho. Eu acho que você está tendo muita fé na humanidade, mas tudo bem. Eu acho que eles pensam. Cara, eu estou falando isso porque é ilógico. É ilógico. O que os caras fazem pelo poder, bicho. E eu não estou falando de Mário Frias. Eu estou falando que você já viu aquele Fábio Farias. O próprio Ciro Nogueira. A maneira que o Ciro Nogueira tem falado do Bolsonaro. Cara, o que o poder faz? O que o poder está fazendo no Brasil? O Mário Farias... Essa bobeirinha toda, bicho. A gente sabe o que é arte no Brasil. Um país que não consegue se expressar. Um país que tem tudo. Que tem tudo. Existem os melhores músicos que estão no Brasil. Você vê o que o Pretinho da Serrinha faz. Você vê o que o Naná Vasconcelos fazia. O que Sérgio Mendes fez. O que Tom Jobim representou. A gente tem Yamada... Yamada... Yamando... Yamando Costa. Exatamente. A gente tem quartetos de jazz fenomenais, trilhos de jazz, orquestras sinfônicas. A gente tem artistas, a gente tem diretores de cinema altamente capacitados. A gente tem atores, atrizes, compositores, poetas, escritores, bicho. e a gente tem Mário Frias fazendo essa infantilidade, bicho. Entenda? Com cultura é uma coisa fenomenal. A gente tem o Caribó, a gente tem lá o Boi, lá no Amazonas, no Pará. A gente tem cultura do Maracatu, tem o Samba no Rio, tem o Gaúcho, tem o Pantaneiro. Tem o Pantaneiro. A gente tem uma cultura que pouquíssimos países do mundo têm. E você tem um despreparado, igual Mário Frias. Está entendendo? Então, o que me leva a crer é que a gente está vivendo uma era, bicho, de idiotas. Realmente. Aquele livro do Olavo de Carvalho, O que você precisa saber para deixar de ser um idiota, eu acho que é o contrário. O que você precisa saber para se tornar um idiota. E é esse livro, hoje, que é o referencial desses caralhos. Bicho, guerra cultural. Qual é a guerra cultural que existe no Brasil? Qual é a guerra? Eu estive em escola pública. Nenhum professor quis me manipular para me tornar comunista, líder sindical, é o cacete. Ninguém obriga nada a ninguém. A gente entrou numa paranoia, Léo. A gente entrou numa paranoia, numa esquizofrenia, numa loucura que a gente não consegue mais sair. porque esses caras, essa galera aí, eles usam muito bem a técnica de pânico geral. Qual foi o pânico geral em 2018? Não foi nem a corrupção, foi que meu filho, eu tenho medo do meu filho virar gay. Esse foi o pânico geral que alarmou as eleições em 2018. Foi o medo do filho virar gay. E aí, o filho não virou gay com a pensação. O salário não teve mais aumento real. a gente passa pela pior crise econômica, a pior crise econômica de todos os tempos, uma alta taxa de desemprego que está sendo maquiada. Por que está sendo maquiada? Aí eu vou dizer, você está admitindo um cara e contratando ele com a carteira verde e amarela, está entendendo? O empresário é muito bom ou então você está reduzindo o salário ou não tem mais que pagar os 40% da multa recisória, então eu vou contratar à vontade. Vou contratar e depois eu mando embora. Não está se formando profissionais com capacidade técnica para disputar mercado. A gente só está com... A gente tem a melhor formação a melhor formação gerada no Brasil, mas em compensação, a gente tem a menor refuneração e os trabalhos menos atraentes. Então a gente está vivendo um caos muito grande. Eu estou falando isso no nível socioeconômico. E em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo, foi a maior coisa dos três anos. E de repente o filho dele firoguei, né? E de repente o filho dele é normal, sei lá, oito firoguei, não sei. Então o pânico geral, bicho, que esses caras colocaram na cabeça e aí tem os líderes religiosos, porque a gente tem que distinguir muito bem a intenção de um líder religioso da intenção do indivíduo que tem a fé. Eu não questiono a fé indivídua. Se o cara acredita no cristianismo, no islamismo, no judaísmo, seja lá o que for, é fé do cara. De maneira nenhuma, eu jamais vou questionar a fé alheia. Cada um acredita no que quiser. o que eu questiono são os interesses políticos, igual aquele Soschmiss Cavalcante, que é o novo presidente da Frente Parlamentar Evangelica. Olha o abuso que esses caras têm. Ele quer ter 150 deputados federais na frente dele em 2023. O que isso representa? Estado teocrático. porque praticamente eles vão ter quase um terço. Um terço da Câmara. Com um terço, bicho, você promove a barbárie. Você promove a hecatombe. Então, a gente está vivendo um momento muito perigoso. Teve essa semana um pastor da Igreja da Assembleia de Deus que estava falando como ele doa dinheiro para os pastores que quiserem dinheiro do orçamento secreto. é só procurar os filhos dele que ele vai direcionar. Saiu matéria no Estadão falando sobre isso, bicho. Está compreendendo a amplitude do buraco que a gente está entrando por causa de pânico moral? Não se discute política. A política que é discutida é uma política de fra-flu. Qual é o modelo econômico que está sendo implementado? está entendendo? O que a gente vai fazer? Como a gente vai procurar entender as novas dinâmicas de relação de trabalho, bicho? Como a gente vai entender quando o tal do metaverso virar realidade? Vai virar realidade? E vai transformar essa pudega toda? Como a gente vai trabalhar isso? Isso vai acontecer? Como aconteceu essa pudega das mídias sociais? então a gente está passando uma transformação muito grande e quem está liderando essa transformação é Kika Tagui, Tabata Manal, João Campos, eu estou falando de jovens, Arthur, Mamãe Falei, Joyce Rausman, André Janunes, olha o nível da galera que a gente tem que não consegue debater com profundidade, fico só na questão superficial, Marcel Van Rappen do Partido Novo, os caras não conseguem debater e outros mais políticos que eu acompanho as comissões, é uma aberração, bicho, você vê a nossa geração muito mal representada, não há um debate técnico, não há um debate de ideias, há debate no foco nas pessoas, debates superficiais, por isso que o Brasil está tendo essa regressão toda, 25% da população pensa igual o Bolsonaro, isso é assustador, bicho, porque quando esse cara vai sair, e eles saindo, esses 25% não vão deixar ele existir, por quê? Bolsonaro, ele não consegue avançar mais porque ele tem obrigações, obrigações, ele tem obrigações constitucionais, está entendendo? Então, ele tem que trabalhar como presidente, imagina esse cara tendo 24 horas livre, o inferno que vai ser o próximo governo, está compreendendo a amplitude, o buraco, a gente entrou, bicho, a gente entrou num buraco, a gente entrou num sumidouro, quando você vê Sérgio Camargo falando essa esneira que ele falou, quando você vê Kim Kataguiri, deputado federal, eu estou falando de um deputado federal, eu não estou falando de um moleque aqui que mora aqui no bairro, aqui não, eu estou falando de um deputado federal eleito, falar que a Alemanha não deveria ter proibido o nazismo, eu não estou falando com um analfabeto, eu não estou falando com um deputado federal, quando você vê a entrevista que o Sérgio Moro deu esses dias defendendo o Kataguiri, poxa, que candidato é esse que é ser presidente da república, bicho? Quando você vê essa questão dessa PL, dos agrotóxicos, eu fico assustado, quando você vê a PL de liberação dos cassinos no Brasil, a questão do armamento, o tal do CAC, o Brasil está se armando, cara, o Brasil está se armando de uma maneira muito perigosa, Léo, a gente tem que começar a compreender que a gente não está mais, a gente está vivendo uma utopia, uma distopia, bicho, esse cara ele conseguiu destruir tudo, hoje é difícil, está difícil se você conversar com um parente seu, tem parente meu que eu não consigo conversar mais, tem amigos meus, bicho, que a gente fazia coisas absurdas, de maneira, que eu não consigo trocar ideia, não é porque eu me tornei um radical, você está radical, não, não é isso, é que não tem mais liga, não tem mais diálogo, acabou-se o diálogo no Brasil, a gente vive uma cisão de barbárie, nos dois lados altamente bélicos, mentiras, 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 e você não tem um debate, ninguém quer debater, ninguém quer debater o problema econômico, a gente está na iminência de uma guerra, a gente está em iminência de uma guerra de grandes proporções, que vai impactar a dona de casa que está cozinhando com álcool, porque o preço do gás, o preço do petróleo vai subir, a gente está falando de uma iminência de uma guerra, caso aconteça, vai dificultar todo o transporte logístico do mundo, toda a nossa produção industrial está na China, isso vai encarecer os produtos, então, eu não vejo nenhum, eu não vejo nenhum dos principais candidatos, sejam os que têm 0% de graça de voto, sejam o líder nas pesquisas, tentando começar a pensar num plano, num plano B, começar a traçar cenários, a gente está nessa crise econômica, ferrenha, a gente está nessa crise sanitária que a gente não consegue sair, todas as ondas no mundo são curtas, o Brasil sempre é longa, porque a gente vive essa desinformação, essa mentira, será que os números do Conais são verdadeiros, será que eu, Tony, posso acreditar no número do Conais, não sei, ontem foi 1.200 mortos, será que foi mais, será que foi menos, será que realmente essa Ômicron está sendo, não está tendo a divulgação toda dela que está tendo, o que está acontecendo, a gente não sabe, a gente está num nível de informação, tu viu, tem que ter coisa que aconteceu essa semana, a picuinha aí do Bolsonaro com o STF, das urnas eletrônicas, do TSE, das urnas eletrônicas, está entendendo, que ele não mandou o, teve lá o processo da auditoria das urnas, o comando do exército que faz parte da comissão, não foi, e aí o cara começou a botar uma porção de, de, porra, cara, eu estou ficando velho, estou começando a esquecer das coisas, ele botou várias notas técnicas para o TSE responder depois do prazo, para que isso? Para poder gerar toda essa loucura, a quinta-feira ele na live dele, falando aqui, eu tenho cento e mil, cento e vinte mil pessoas online e a página do PT tem cento, desqualificando as pesquisas, bicho, então a gente está vivendo uma loucura muito grande, tudo isso que você relatou aí na Palavras ao Léo, bicho, eu acho que nem Palavras ao Léo, são palavras que estão aí, a gente não sabe o que vai acontecer com esse país, bicho, a loucura que está tendo, a gente está vivendo uma loucura, uma loucura generalizada, a gente não, é muito difícil você chegar hoje de traçar um objetivo para o ano que vem, não dá para você conseguir traçar um objetivo para o ano que vem, porque eu não sei se as eleições vão ser limpas, eu não sei se vai morrer mais alguém no meio do caminho, eu não sei se vai ter violência, eu não sei se vai... Aliás, o Joaquim Barbosa falou que o Lula pode ser morto, né? O Lula pode ser morto, o Bolsonaro pode ser morto, porque da mesma forma que tem fundamentalista na direita, tem fundamentalista na esquerda, e a gente vai mostrar daqui a pouco, tem fundamentalista na esquerda, preste atenção, a esquerda também não é essa maravilha toda, não, há fundamentalistas perigosíssimos na esquerda, está entendendo? E depois o Léo vai mostrar isso aí em tweet, está entendendo? Então, tem toda essa loucura toda, como a gente vai conseguir realmente ter uma nação? como a gente vai conseguir se essas ideias vieram à tona? Elas emergiram, o que Kataguiri e o Monarco conseguiram tirar isso das profundezas e jogar isso para o debate público? Eles conseguiram, está entendendo? Porque o nazismo, o nazismo é fascinante para cacete, o nazismo é fascinante no sentido que quando você começa a ler aquelas ideologias, quando você começa a ler aquilo, você acredita realmente naquilo. E isso é muito perigoso, bicho. Isso é muito perigoso. Um jovem que está vazio, ele aceita essas ideias naturalmente. Ele vai aceitar essas ideias porque as ideias são de fácil assimilação. Só que elas são muito prejudiciais. Está entendendo? Então, é muito complexo. Cara, essa semana é uma semana muito louca, é uma semana muito complicada. Foi uma semana importante. Alguns falam que não foi, mas foi uma semana muito importante para o Brasil. Como você representou muito bem no seu texto, a gente está vivendo essa loucura toda. Toda essa loucura, toda essa toxicalidade, toda essa... essa... essa guerra, essa loucura, eu não sei para onde a gente vai mais. Está entendendo? Eu não sei. Está muito complicado. essa coisa desse veneno que está sendo destilado no Brasil, veneno de ódio, sei lá, bicho, não sei. A cada dia que passa fica mais difícil. não digo opinar, mas comentar o que está acontecendo no Brasil. Está muito difícil. Isso aí, Tony. Mas a gente tenta e agora nós vamos passar para o nosso outro quadro, Tony Dias. Que, obviamente, quando a gente pensou nesse quadro, a gente pensou em um ano de 2022, como um ano em que a política brasileira vai ser, obviamente, toda focada, não deveria ser, mas será, toda focada para a discussão do quadro eleitoral brasileiro. Nós, obviamente, vamos meter o bedelho nisso aí também e criamos o quadro Eleições do Cacete, né, Tony Dias? Eleições do Cacete, a gente sempre explica aqui, né? Na verdade, é o nome de, historicamente, de um fato histórico que aconteceu no Brasil, das eleições de 1870, 1840 no país para as câmaras municipais e a câmara maior do país, as câmaras dos deputados, em que houve isso aí, cacete, porrada, manipulação, né? Então, quem quiser saber um pouco mais sobre eleições do Cacete pode averiguar aí os livros de história ou os sites, em alguns sites tem também, relatando isso. A gente pegou o nome desse fato histórico e começamos a ver que tem algumas semelhanças, né, entre as eleições no Brasil em 1840 e de hoje, principalmente o fato de nós termos que haverá confrontos, haverá manipulações, haverá tentativas de manipulações, tentativas de fraude, haverá, né, explícitas ou implícitas. Então, criamos esse quadro Eleições do Cacete para, semanalmente, avaliarmos o quadro aí da política brasileira, em 2022, será movida aí a questão eleitoral. Tony Dias, nessa semana, saíram duas pesquisas, uma pesquisa produzida pelo Instituto Genial Quest e outra produzida pelo IPESP, né. Essas duas pesquisas, elas confirmam, assim, algumas tendências, né, principalmente, ao meu ver, a tendência de estagnação da candidatura Sérgio Moro. Então, vamos apresentar primeiro a pesquisa aí da Genial Quest aí para os nossos, é, para quem está nos ouvindo. Então, olha só, na pesquisa Genial Quest, né, deixa eu colocar aqui direito, né, na pesquisa Genial Quest, Lula tem 45%, Bolsonaro 23%, e Moro e Ciro empatam em 7%. Na verdade, é um quadro muito semelhante à pesquisa que nós botamos aí na semana passada que mostra esse mesmo quadro. Então, no cenário 1, Lula aparece 45%, Bolsonaro 23%, Sérgio Moro 7%, Ciro 7%, João Dória 2%, Alderian Lula 2%, Simone Tébete 1%, Rodrigo Pacheco 0%, Luiz Felipe Dávila 0%, e Brancos ou Nulos 8%, Indecisos 5%. No cenário 2, Lula 45%, Jair Bolsonaro 24%, Moro 9%, Ciro Gomes 8%, João Dória 3%, Brancos e Nulos, ou não vai voltar, 8%, Indecisos 4%. E no cenário 3, Lula já aparece com 47%, Bolsonaro 26%, Ciro 9%, André Janones do Aguante 3%, Brancos e Nulos 10%, Indecisos 4%. Isso é a primeira pesquisa que nós colocamos aqui, agora nós vamos colocar, Tony, a segunda pesquisa que é a pesquisa IPESP, e na pesquisa IPESP, deixa eu tirar aqui da tela essa primeira pesquisa aqui para a tela, e vamos aí para a segunda pesquisa que é a pesquisa do IPESP, então é o seguinte, na pesquisa IPESP, na pesquisa IPESP, pesquisa IPESP, Lula tem 43% e Bolsonaro 25%, Moro e Ciro empatam com 8%, então são dados aí muito próximos, então da pesquisa genial então assim, colocando lá, então Moro, vamos repetindo, Lula 43%, Bolsonaro 25%, Moro e Ciro empatados com 8%, lá embaixo temos aí primeiro turno, o primeiro cenário, Lula 43%, Bolsonaro 25%, Ciro 8%, Sérgio Moro 8%, João Dória 3%, Simone Tebet 1%, Rodrigo Pacheco, 1%, Alessandro Vieira 1%, Felipe Dávila 0%, Brancos e Nulo 10%, Indecisos 3%, intenção de voto espontânea para presidente, Lula 36%, Jair Bolsonaro 24%, Sérgio Moro 4%, Ciro Gomes 4%, João Dória 1%, Marina Silva 0%, Rodrigo Pacheco 0%, André Alonso 0%, Blancos e Nulo 5%, Indecisos não respondeu 25% quando você tem o quadro sem você apresentar o nome de ninguém. Então, meu amigo Tony Dias, as pesquisas dessa semana mostraram isso, mas você tem alguns dados que são complementares a isso que eu acho importante. Eu até mandei no privado dá uma abertura no privado eu acho bem interessante a profundidade disso tudo porque você deu ali o aparato vamos dizer assim macro mas o importante da pesquisa não é nem entender o macro mas é entender o que está rolando nas entrelinhas pesquisa entrelinhas e aí a pesquisa até evidencia essas pesquisas esses dados que a gente vai analisar que eu acho que são bem interessantes mostra aí a questão de a quest que eu acho que foi bem interessante mostrou aí a parte de a parte econômica quem é que é mais aonde cada candidato está mais tem mais abrangência por exemplo se a gente for vou esperar você colocar aí na tela os dados para a gente poder acompanhar e visualizar melhor quando a gente vê aí a questão econômica quem ganha até dois salários mínimos quem ganha até três salários mínimos e meio quem ganha mais do que cinco aí e aí eu estou falando Gazeta do Povo olha de onde está vindo a fonte Gazeta do Povo pois é tem as análises que você coloca e aí você faz o corte por renda começa aí primeiro aí é o que? conhecimento e voto pré-candidatos a presidente olha a rejeição do Bolsonaro 66% 66% não voto em Bolsonaro de maneira nenhuma é uma rejeição para quem tem poder e a caneta na mão é muito complexa aí você vê a do Lula 43% e do Moro 62% Moro e Dória 62% para você ver como até o Ciro Gomes até o Ciro Gomes tem uma rejeição alta maior que o Lula por exemplo tem então isso tudo você começa a analisar porque aí a gente começa a lembrar a questão da memória afetiva muita gente tem memória afetiva do Lula no seu inconsciente porque não há não há como negar que o governo petista ah foi um governo corrupto beleza foi um governo tranquilo foi provado isso? foi teve seus envios? teve mas em compensação o povo lembra daquela época foi onde o povo conseguiu fazer faculdade foi onde o povo conseguiu comprar sua casa seu carro e teve essa evolução toda então tem essa memória afetiva aí essa aí é bem interessante porque mostra por região né? mostra por região por exemplo nordeste onde que tem 55% da população vive no nordeste olha aí a sua que o Lula dá no dá no nordeste 61 a quanto? não estou enxergando direito aqui a 13 61 a 13 e aí você vê por exemplo no sudeste o sudeste já fica mais a margem das pesquisas 40 a 26 e aí você vê o norte o norte porque o norte tem um tem uma influência muito grande da da dos governantes de lá mas você vê que aqui o último índice no norte é 12% está vendo aqui? de indecisos de indecisos então isso aqui pode mudar no norte e aí você tem o sul você vê que o sul o Lula ganha no Bolsonaro ainda mas aí você vê que é o único lugar onde que Sérgio Moro se desponta e aí quando você vai pro centro-oeste você vê os dois empatados tá entendendo como é interessante você entender que eu acho o dado mais surpreendente que eu acho o dado mais surpreendente é esse o Lula empatado tecnicamente mas a frente mas a frente sim por um ponto percentual no centro-oeste que é o reduto do agronegócio né que é o reduto né que foi deu uma votação maciça ao Bolsonaro nas últimas eleições é um dado expressivo né é um dado expressivo por isso que é muito interessante importante quando você vê fazer análise das pesquisas você entender por dentro o que acontece e tu pode ver que praticamente o índice de votos deixa eu ver aqui pelo tô aberto com eles aqui eu acho que o índice de votos brancos e nulos no centro-oeste ele é mais ele é baixo em relações então você já vê aí que aí você pode ter um empate técnico por exemplo não sabem 9.6 15% da população é um índice muito baixo que é diferente aí da dos outros estados tá entendendo e aí você vê que o Sérgio Moro tem 5% no centro-oeste então ele é inexpressivo então o centro-oeste é Lula e Bolsonaro e aí e aí você vê toda essa essa por que a campanha do Bolsonaro ao meu ver tá errada a galera não quer esse discurso tá entendendo e aí quando você vai descendo e aí agora a gente tá vendo essa que é a grande que é eu acho que é o X da questão renda Lula tá de quanto 56 a 16 não é isso? 55 a 16 até 2 salários mínimos ele vence acima da média nacional são 70% da população que estão enquadradas nesse índice e aí quando você vai pro segundo índice que aí é uma classe média de 2 salários mínimos a 5 salários mínimos aí vai de 44 a 25 ainda uma margem bem folgada na média na média e é uma média sim né foram os dois são os dois pilares onde houveram as maiores perdas salariais nesse período desde do desde a desde Michel Temer pra cá né e aí de aonde teve aonde as pessoas perderam o emprego perdão as terceiras do salário e aí é uma percepção muito grande e quando você vê na galera desculpa oi mais mais no salário mínimos né você vê um empate aí de 31 a 31 mesmo assim né é uma galera mais dita que é mais rica né eu nem sei se é pra considerar mais rica assim né é 31 a 31 ou seja é um empate né e deveria o Bolsonaro tem mais deveria ter mais voto aí né Tony exatamente você vê quando você entra pros recortes você fica vamos dizer assim meio que assustado tem um lance tem um fator primordial que se for pegar as eleições do Lula em 2008 assustado não surpreendido assustado não surpreendido com alguns números né é surpreendido com alguns números que mostram como o Bolsonaro tá em decadência por isso que você vê toda a base dele hoje vamos dizer assim tem discursos bélicos tentando fomentar o pânico social tentando incentivar o pânico social porque ele só vai conseguir reverberação se o pânico social tiver alcance das pessoas porque se você for analisar bicho o cara vai lembrar olha só eu não sou defensor do Lula eu não sou defensor do Lula quero que deixe bem claro aqui eu não sou defensor do Lula porém se você pega uma pessoa e comparar essa pessoa com o que ela viveu em 2006 2007 2004 2005 e ela comparar o que ela tá vivendo hoje com certeza essa pessoa vai ter lembranças positivas daquela época foi quando as pessoas começaram a fazer as primeiras viagens de avião Brasil afora foi quando a galera começou a fazer faculdade foi quando a galera conseguiu montar os seus negócios e começar a ganhar dinheiro então tem essa memória afetiva na população e é justamente aonde o Bolsonaro não consegue evoluir por quê? porque bicho ele tem a máquina na mão Bolsonaro podia se se eternizar se ele fosse um cara normal se Bolsonaro fosse não vou nem longe se o Bolsonaro fosse um César Maia se o Bolsonaro se fosse o Lula bicho o Lula era elegido deputado por 200 anos com tudo com tudo isso que aconteceu na pandemia com o volume de dinheiro que foi dado para as pessoas na pandemia só que ele errou e ele errou justamente aonde? pelo que acontece pelo radicalismo e isso está refletido porque ele está dando auxílio Brasil ele está dando auxílio Brasil justamente nesse público aqui esse público se você colocar ali da galera que recebe até dois salários mínimo é onde está o público do auxílio Brasil e você não está vendo nenhuma cócega nisso tudo você não está vendo nenhuma cócega tem outros dados aqui Tony que eu acho interessante também intenção de voto questões as questões principais problemas o principal problema do Brasil e aí eu acho que também explica um pouco do porquê o Bolsonaro não consegue decolar porque os principais problemas do Brasil questões sociais para a maioria que enxerga as questões sociais como principal problema do Brasil 56% votam acho que o Lula tem as melhores propostas 56% votaria no Lula e 12% no Bolsonaro no desemprego 52% votaria no Lula 16% votaria no Bolsonaro para a economia 51% Lula 19% Bolsonaro 44% para a saúde 44% Lula 23% Bolsonaro porque aqueles que enxergam a corrupção aí você tem uma inversão você tem 27% votando no Lula e 39% votando no Bolsonaro então obviamente você tem um para quem para o conjunto da população que enxerga questões legadas questões sociais economia saúde desemprego o Lula tem as melhores propostas ou se não há melhores propostas no sentido de ter um melhor histórico agora para aqueles que enxergam a corrupção como principal problema brasileiro aí o Bolsonaro leva ainda uma vantagem apesar de eu achar que não é uma vantagem tão grande se você não mas tem um detalhe olha lá para baixo para ver não sabem e nulos e brancos e indecisos né 16 e mais o outro está 21 olha só nessa percepção tem 21% que não sabem e está e está neutro mas aí quando você olha na régua ali da primeira que é a questão de que eu não estou conseguindo ler aqui direito o primeiro o primeiro quadro é qual questões sociais olha só para você ver vamos lá na questão lá embaixo porque isso aí diz a gordura ser queimada você pode ver que tem gordura ser queimada lá na questão do cadê 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 aparece aqui cadê a intenção a sudeste onde que está não aparece para mim porque não aparece mas vamos lá se você for olhar lá embaixo você vê as gorduras no primeiro que é a questão sociais tem 11% ainda de gordura e você vê a diferença ali de 56 para para quanto na questão sociais 56 para 12 56 para 12 com a gordura de 11 quando você vê lá a segunda questão que é desemprego desemprego a gordura ali está em 15 não é isso 13 19 de somar isso o bolsonaro não bate lula na questão da economia a mesma coisa não bate na questão da saúde até 24 da 37 também não bate e onde é corrupção se você se lula inverte essa parada lula vai a 48 contra o 36 dele não é isso não olha só nulos e brancos tem 10 indecisos 5 então são 15% que não votariam em ninguém ou estão indecisos né então o lula tem 27 e o bolsonaro 39 né se esses 15% pode o lula passar pode o lula passar sim está entendendo então a complexidade como você vai lendo isso por isso que você vê realmente como eles estão bélicos por isso que você que aí o Sérgio Camargo tem que tem que ser ativado fala uma besteira aí bicho por isso que a Damaris Alves tem que falar uma besteira para poder manter essa base de 23% para que ele possa chegar no segundo turno e aí ele vem com ameaça comunista está compreendendo a amplitude o desespero é tão grande bicho porque ele sabe que se depender das merda que estão acontecendo hoje e da forma que o governo dele está sendo está tratando as questões prioritárias do Brasil ele não vai chegar ao segundo turno porque essa galera dele está começando a cansar também bicho porque o cara está passando fome o cara está passando fome o cara não quer saber de ideologia o pobre o pobre não tem ideologia bicho quando eu falo que o pobre não tem ideologia não quer dizer que ele seja um analfabeto mas o pobre ele é muito mais pragmático ele é muito mais pragmático no voto dele do que o cara da classe média alta porque o cara da classe média alta como ele tem as suas necessidades sanadas ele vai votar ele vai votar na sua conveniência e na sua cultura política o pobre ele é pragmático ele vai votar realmente na ninguém vai favorecer ele o voto do pobre é muito mais importante do que o voto do rico bicho que o voto do rico ele é ideológico sim o rico que pensa no pensamento de direita ele vai votar na direita ele não é pendular o pobre não bicho o pobre ele é pendular ele vai votar em quem vai garantir o interesse dele por isso que o Bolsonaro está se perdendo cara vou ser muito sincero bicho o Bolsonaro é muito tapado ele poderia se tornar um grande estadista se ele pensasse em todos se ele pensasse em todos como o Lula pensou como o Fernando Henrique pensou até o Michel Temer até o próprio Michel Temer a Dilma o Bolsonaro não o Bolsonaro só quis governar para um grupo pequeno o que é a visão de mundo que ele tem isso está refletido nessa pesquisa está refletido nessa pesquisa e vai ser difícil reverter esse quadro vai ser difícil reverter para ele vai ser difícil e aí tem a jogada que o tem dois fatores ainda que são muito cruciais nessas eleições um fator é que o Lula se o Lula realmente concretizar a aliança com o Alckmin e o Alckmin para onde que o Alckmin vai o Alckmin vai justamente para essa galera aí do Centro-Oeste quando o Lula sinaliza que Alckmin pode vir a ser ministro da agricultura sinaliza o que? que o Lula está querendo o diálogo é muito complexo isso e aí o que acontece quando você vê o Lula tentando trazer o PSD tentando trazer o PSD para junto dele apesar do PSD estar com essa onda agora do Eduardo Leite que eu acho um péssimo quadro para o Brasil eu acho que o Eduardo Leite não é na minha visão eu acho que ele é um cara tóxico para o Brasil o Eduardo Leite não é uma renovação do pensamento político do Brasil muito pelo contrário Eduardo Leite na minha opinião hoje pelo que eu já vi de entrevista dele a semana eu vi a entrevista dele junto com o Eduardo Paz no My News eu acho ele um cara ele não é uma ele não é uma renovação do quadro político brasileiro ele é apenas Goumer ele 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 apoiou o Bolsonaro gente ele apoiou o Bolsonaro até abril ou março até abril ou março ano passado ele pediu ele pediu o Dória para segurar a onda das vacinas para não prejudicar o governo Bolsonaro então o Eduardo Leite não é a renovação não é uma renovação que realmente o Brasil precisa hoje o Brasil não tem jovens é muito louco isso o Brasil não tem políticos hoje jovens com envergadura os políticos nacionais hoje da nossa geração para baixo são muito ruins eles são muito ruins você consegue ver poucos e aí eu vou citar eu consigo só enxergar hoje políticos não tem eu acho que eu só tenho o Marcelo Matos lá do do Amazonas que é o vice-presidente da Câmara eu acho que é um cara um pouco sensato e daí bicho a grande maioria eu vejo que não tem sensibilidade até mesmo os políticos de esquerda tá entendendo são muito mais na questão do berro na questão bélica eu acho que o Brasil está precisando um pouco baixar a temperatura e as pesquisas estão mostrando isso e as pesquisas estão mostrando onde o Lula está se posicionando na verdade na verdade o Lula ele ou joga parado ou joga pra direita exatamente ele está jogando parado em alguns momentos né e está jogando pra direita e aí ele atrapalha a evolução dos candidatos porque no momento que porque por exemplo cara se ele conseguir aí o apoio do PSD se ele conseguir o apoio do PSD pode decretar a vitória dele vai ser muito difícil o bolsonarismo avançar porque o bolsonarismo está entrando num declínio muito grande ele está entrando em declínio porque você tem que falar muito mais pra pouca gente o que o Bolsonaro faz hoje ele fala muito mais pra pouca gente porque muita gente não está mais conseguindo não está mais curtindo essa parada já foi onda hoje não é mais onda bicho porque está faltando emprego está faltando comida tem um conhecido meu que tem que tem uma casa em Paraty ele gasta só pra ir em Paraty e de volta ele gasta 500 pratas bicho pergunta se ele está indo mais em Paraty com oito conto aí a gasolina não vai está entendendo aonde está sendo o impacto o impacto dessa brincadeira toda está nessa está nessa conjuntura é um papo real há quanto tempo que uma galera não come uma picanha maturada da Friboi do Lulinha e Tony vamos vamos avançar vamos avançar para o nosso para outros quadros aqui senão esse programa não termina hoje Tony Dias por favor bom saímos das eleições do cacete Tony Dias e vamos para o outro quadro que estreou também esse ano um quadro que tem uma concepção meio filosófica que nós intitulamos como caverna digital o que é caverna digital como só para explicar aos nossos ouvintes e quem está nos ouvindo e quem está nos vendo foi inspirado na alegoria da caverna do Platão então quem quiser saber a origem desse quadro vá lá leia tem na internet quem não tem internet vá na biblioteca para ler o que é a alegoria da caverna do Platão que trata entre outras coisas sobre essa percepção do que é a realidade vários assuntos que pelo menos para mim muitos estudiosos divergem sobre o principal assunto da alegoria da caverna para mim humildemente é sobre a percepção da realidade o que é a realidade e o que não é a realidade pois é hoje em dia Tony Dias as pessoas criam as suas próprias realidades e as colocam nas redes sociais Tony Dias essa semana não teve outro assunto nas redes digitais a não ser as falas do Monarque que nós já mencionamos aqui na verdade numa das falas do Folk Podcast era uma entrevista um debate entre eles do Flow o Igor Monarque tinha Tabata Amaral e tinha o Kim Kataguiri e o Monarque ele falou eu sou mais louco que vocês ele começa assim eu sou mais louco que vocês eu acho que a extrema direita isso aí não é representada no Brasil mas tem uma esquerda é eu defendo que tinha que descriminalizar o partido nazista tinha que permitir que os partidos nazistas existissem obviamente como não poderia deixar de ser essa fala deu uma repercussão danada setores da sociedade se indignaram o Monarque teve que sair do Folk Podcast inclusive da sociedade lá pelo menos teoricamente não sei como isso se deu de fato o Folk Podcast perdeu muitos platocinadores logo em seguida teve o caso aí do da saudação nazista do Adrino e Jorge pretenso comentarista político da Jovem Pan ou seja você tem um a gente estava até conversando antes que antes os comentaristas políticos eram José de Souza Janos de Freitas né o Zueni tudo você tinha na televisão você tinha o Paulo Henrique Amorim você tinha na televisão alguns comentários que você até discordava né na Globo tinha o Paulo França era comentarista político que a gente concordava com ele óbvio que a gente não concordava com ele né mas era um pessoal intelectualmente um pouco mais preparado do que Adrino e Jorge né mas é hoje é isso hoje é isso né e aí você teve o caso do Adrino e Jorge né fazendo uma saudação nazista e depois disse que era um tchauzinho né para as câmaras para as câmaras de televisão mas ficou claro que dentro de um contexto não era isso né tanto é que o âncora lá não esqueço o nome do âncora falou surreal 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 né e enfim o Adrino e Jorge também foi demitido e no podcast ele tem um agravante né que na entrevista no debate estavam presentes dois deputados federais e um deles deu voz de prisão lá para o Kika Taguili a Tava Tamaral ainda falou ainda rebateu que isso né você está defendendo você está defendendo nazismo aqui ou ela ainda fez essa menção mas podia falar olha né eu como deputado federal aqui estou te dando voz de prisão qualquer cidadão pode dar ela como deputada federal poderia também né mas o Kika Taguili não só não deu voz de prisão como falou não como deu uma certa força né ao monarque quando foi para o você acha que a Alemanha fez errado ao ao criminalizar o nazismo eu acho então para ele o nazismo né não deveria ser crime do brasileiro né e aí você teve vários debates um dos debates que né aconteceram após teve um debate sobre antissemitismo sobre o holocausto debate histórico né é enfim mas um dos debates que se seguiram a isso foi a questão da liberdade de expressão os limites da liberdade de expressão e aí Tony Dias a gente pesquisando nas cavernas digitais aí das redes sociais nos deparamos com duas cavernas diferentes ou pretensamente diferentes mas no caso do monarque né é tava falando a mesma coisa olha só né a primeira o primeiro twitter aqui que eu vou que eu vou colocar pra vocês né é um twitter do Paulo Figueiredo Paulo Figueiredo para quem não está associando o nome a pessoa é neto de um ex-presidente brasileiro um ex-presidente o último presidente da da ditadura militar João Batista Figueiredo ele colocou assim né no twitter dele discordo de muita coisa que o Kim Cataguiri fala acho que tem feito um péssimo trabalho e não deve ser releito mas ele não cometeu crime algum e não creio que seja correto atacá-lo nesta arena apenas por ser um adversário é imoral e imprudente em uma hora em uma hora o chicote muda de mão ou seja ele acha que o que Pataguiri não deve ser responsabilizado por achar que nazismo não é crime Paulo Figueiredo neto do João Batista Figueiredo um cara ligado aí à extrema direita no Brasil e tem essa posição até aí não tem nada porém teve um outro twitter também muito interessante de uma outra caverna digital e aqui agora fora de um de um partido ligado aí à esquerda a pretensa a dita extrema esquerda no Brasil né eu nem sei se depois de uma depois de um posicionamento desse o o tal o tal partido possa ser considerado esquerda mas estamos referindo aqui ao partido da causa operária né o PCO que prestou uma certa solidariedade olha só Tony Dias ao monarque o apresentador monarque está sendo perseguido por apresentar uma opinião então ele acha que é só uma opinião PCO o clima policialesco de censura e histeria apoiada pela esquerda identitária não liberta nenhuma maioria minoria oprimida ele apenas aumenta o poder de repressão do estado burguês sobre todos então esse foi o twitter aí do PCO do partido da causa operária né e o twitter do Paulo Figueiredo é neto do João Batista Figueiredo com outras palavras defendendo a mesma coisa defendendo assim o direito das pessoas emitirem opiniões nazistas que foi isso que eles defenderam né e aí Tony Dias a caverna da direita da extrema direita e a caverna da extrema esquerda se encontraram nisso aí sempre se encontraram sempre 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 e tem um fator muito interessante que aí a gente tem que entender a questão mercadológica o PCO hoje é a esquerda que alguns veículos de comunicação de direita querem debater tá compreendendo porque é muito mais fácil você debater um cara que pensa automaticamente igual a você do que você procurar realmente ter um debate de construção de pensamento então o que o PCO e não só o PCO todos os partidos ligados à extrema esquerda do Brasil eles não estão conseguindo entender toda essa movimentação eles estão muito vamos dizer assim envaidecidos porque alguns veículos importantes estão dando ouvido a eles e não a outros partidos e a outras personalidades porque bicho a gente tem visto aí no Brasil que as notícias completos que estão sendo exterminados de maneiras cruéis não só de hoje há muito tempo nós estamos vendo aí o que está acontecendo com os transsexuais no Brasil com as mulheres só que a extrema esquerda o que ela está fazendo ela está entrando nesse debate as pautas identitárias cara o legislativo tem que ter disputa pelas pautas identitárias legislativo é para isso para legislar é para criar lei é para ter confronto de ideias o parlamento é um lugar para confronto de ideias o que eu vejo muito ligado a questão desses partidos extremos de esquerda que eles estão começando a crescer porque eles estão rivalizando com a extrema direita que está no poder então automaticamente para muita porque a gente tem que entender a ignorância do Brasil o Brasil é um país médio muitas pessoas não sabem o que é uma democracia muitas pessoas não sabem o que é uma autocracia a grande maioria da população não compreende os aspectos vamos dizer assim políticos não conhece como funciona o parlamento não conhece como funciona uma prefeitura então isso é tudo muito intenso quando você tem esses debates vamos dizer assim comportamentais porque eles geram muito mais engajamento porque é muito mais opinião não há um pragmatismo muito muito amplo nessa brincadeira toda então o que você vê que o PCO para ele poder conseguir sobreviver é porque ele não vai conseguir fazer fazer federação com nenhum partido o PCO talvez ele vai ser extinto aí talvez sejam os últimos suspiros do PCO esse ano porque ele precisa aí vai ter a causa de barreira o PCO não vai conseguir 2% da intenção de voto e aí ele precisa para sobreviver tentar alimentar essas polêmicas porque tem gente que tem pensamento vamos dizer assim de esquerda que apoia o mito tem tem gente daqui do campo progressista como da da esquerda que tem a ideia machista que tem ideia misógina assim nesse sentido nesse sentido tem gente também da esquerda que pensa igual um mito mas está lá com ele então se esse cara tiver uma força talvez o PCO pensando numa eleição para conseguir 2% de voto ele precisa conseguir esses 2% porque ele não vai conseguir ter uma bancada de 10 deputados então ele está fazendo essa força toda e ele não vai conseguir fazer uma federação o pessoal vai fazer federação com quem vai fazer uma federação PCB PCB Partido Comunista Brasileiro que é diferente do PCdoB Partido Comunista do Brasil aí a gente entendeu PCB o partidão não tem nada a ver com esse PCB que está hoje aí com essa loucura que essa galera está tendo com essa maluquice os extremos são esses é até a mesma coisa quando vejo as pessoas quererem polarizar Lula com Bolsonaro não Lula não é extrema esquerda o Lula é centro o Lula é centro e por vezes é mais centro direita do que centro esquerda está compreendendo então Bolsonaro tudo bem Bolsonaro pode bater de frente com o Rui Pimenta lá do PCO ponto eles se equivalem sim e aí a extrema esquerda está tão na extrema que os dois têm os mesmos fundamentos então eu acho que essa caverna digital que a gente está vivenciando hoje esses sim são os extremos porque com eles não há diálogo com eles não há não há dialética são autocratas são ditadores eles apoiam ditaduras eles apoiam governos centralizadores demais então tem muita confusão por quê? porque o brasileiro não estuda política o que eu estou falando da política não é vamos ter que estudar a constituição não bicho a constituição não tem que ser estudada o que tem que ser estudado hoje nas escolas é justamente o seguinte como funcionam as forças de poderes o que que essas forças fazem como você vai entrelaçar essas forças de poderes para você ter uma ideia muito doida hoje vamos falar do ambiente de trabalho quatro gerações estão no mesmo ambiente de trabalho quatro gerações coisa que nunca aconteceu e aí dessas quatro gerações você tem as gerações identitárias aí você tem os lgbtiq a mais você tem os pretos você tem os nordestinos você tem os evangélicos que estão entrando no mercado de trabalho e querem manter as suas origens religiosas como você vai ter as mulheres como você vai trabalhar isso tudo dentro do ambiente de trabalho com profundas transformações constantes então esses extremistas aí tanto o Pedro Pedro Figueiredo não é? Paulo Figueiredo ele é tão importante que eu nem sei o nome dele junto com o cara do PCO esses caras eles vivem disso eles precisam disso para viver eles não querem construir não há construção nos extremos a gente está vivendo um governo que é de extrema de extrema direita não há construção no governo de extrema direita é só destruição Ô Tony assim só para burilar o argumento assim não só do PCO mas eu vi outros outros tweets de pessoas ligadas à esquerda questionando isso Breno Altman outros tweets também a tese deles é que está implícito aí na nota do PCO é que mesmo o Estado que vai criminalizar o nazismo também vai criminalizar o socialismo é isso que eles estão preocupados o que pode acontecer também as ideias socialistas podem ser criminalizadas sim pelo Estado burguês isso já aconteceu em alguns momentos históricos então não é um temor infundado o problema é que você para defender o socialismo você não precisa defender a liberdade de extremação do nazismo senão você está equivalendo aí sim você está equivalendo uma coisa a outra você pode muito bem defender a liberdade de extremação para você divulgar as ideias socialistas porque as ideias socialistas não fazem da premissa da eliminação do outro exato o nazismo parte da premissa da eliminação do outro é ponto exato isso que uma coisa é crime e outra coisa não é crime tanto no Estado burguês quanto no Estado socialista entendeu essa que é a questão agora você dizer que para defender a liberdade de expressão para você divulgar as ideias socialistas você precisa defender a liberdade de expressão para os nazistas também eu acho que você está caindo num sofismo perigoso exato mas o PCO o PCO não defende o socialismo o que acontece é o seguinte o que o PCO defende é um extremismo o que o PCO o que o PCO o PCO não é partido mais da causa operária o PCO virou o que o PCO quer o PCO quer mídia o PCO virou meio caça-clic exatamente o que acontece com o PCO é o seguinte como ele consegue hoje porque uma coisa é o seguinte se você pegar um cara que defende as pautas identitárias quando ele chegar num programa desse eu não sei se você viu a entrevista do Rui Pimenta para o Pânico cara toda hora alguém do Pânico falava assim essa é verdadeira esquerda essa é esquerda raiz porque essa esquerda raiz ela defende sim algumas coisas que a direita extrema defende quando você eu via aquilo lá eu ficava com mais nojo porra não é possível o cara compactuar porque a extrema esquerda critica a esquerda identitária coisa que a extrema direita critica não não tem nada demais você criticar a esquerda identitária a chamada mas eu não estou falando uma crítica construtiva porque uma coisa a gente tem que entender é até a questão da liberdade de opinião o que é liberdade de opinião? é você poder ter voz dentro do conceito de mercado de ideias é você expor a sua ideia e a sua ideia é você defender a sua ideia para que você consiga avançar e consiga influenciar foi assim desde que a sua ideia não atinja não agrida o outro exatamente isso aconteceu com o feminismo isso aconteceu com os movimentos negros lá nos Estados Unidos que na década de 50 década de 60 foram usar o mercado de ideias para poder conseguir equipar ações está entendendo? isso acontece hoje aqui no Brasil com essas faltas identitárias também o que o PCOA faz ele entra no mesmo argumento porque ele vai perdendo o poder de influência dentro do campo da esquerda ele acaba perdendo na verdade o PCOA nunca teve essa influência tem tem bicho são 5 milhões de reais por ano estou falando de influência de pessoas influência é o seguinte influência sim porque o PCOA está ligado a muito está ligado a muito assembleias muito sindicato está ligado em sindicato o PCOA se conseguir ter a base que ele tem ele consegue pegar o fundo partidário de 5 milhões de reais a gente está falando em fundo partidário não é uma questão ideológica há dinheiro por trás disso tudo para você manter aquela estrutura 5 milhões de reais do fundo partidário então você precisa movimentar isso estou falando de um lado que quase ninguém consegue compreender então ele está ameaçado pela primeira vez de não conseguir avançar de poder ter o partido ser extinto e aí o partido extinto não tem mais acesso ao fundo eleitoral então o que ele tem que fazer ele tem que partir para uma agressividade se o momento hoje no Brasil é ser bélico se o momento hoje no Brasil é ser bélico vamos unir a quem é bélico o que eu tenho enxergado hoje e eu venho acompanhando essa pauta do PCO há bastante tempo eles vêm justamente fazendo o que? usando toda uma técnica para conseguir clique e conseguir se manter dentro de um mercado ele precisa ser o contraponto desses programas de extrema direita por quê? porque ele é uma extrema direita que vai porrar a esquerda vamos dizer assim que vai porrar o Lula que vai porrar o Ciro Gomes que vai porrar o Marcelo Freixo que vai porrar alguém está entendendo? então é necessário porque quando começa um debate ele automaticamente está vendo? o cara é da esquerda empurrando o fulano então a caverna digital da extrema esquerda ela é muito capciosa não é uma coisa pensada não é uma coisa como eu falei essas ideias extremistas são fascinantes você se fascina por elas porque é muito fácil a absorção não precisa de maturidade não precisa de responsabilidade o que aconteceu com esse monarque não tem responsabilidade você fala o que você quer aliás se tivéssemos ouvido o Rogério Skylab há dois anos atrás o monarque não teria chegado não chegou e o Rogério Skylab foi criticado na época quando ele deu essa declaração porque a gente está vivendo a era do absurdo a gente vive uma era do absurdo ninguém tem responsabilidade ninguém tem responsabilidade você vê as pessoas falando o que querem falar não tem basamento teórico não tem referencial está entendendo fala o que quer falar e fala o que acha a gente vive a era dos achismos e aí vem aquela me desculpe se eu magoei alguém me desculpe eu estava bêbado não é como eu falo a gente está aqui conversando a gente tem que ter responsabilidade no que a gente diz pode ser para um público pequeno mas tem que ter responsabilidade sim claro óbvio tem que ter responsabilidade pode ser um ou um milhão a responsabilidade é a mesma um milhão e ainda mais um cara tipo o próprio programa do Flow o Flow não é um canal é ainda o principal gênero do podcast brasileiro eles conseguiram criar um formato eles criaram um formato um formato de conversa de botiquim onde eles onde o o debate era livre só que não é por ter o debate de ser livre que você pode falar qualquer coisa mas aí tem um detalhe muito importante aliás você não você não fala qualquer coisa nem no botiquim nem no botiquim porque a porrada estanca no botiquim é isso aí no botiquim é porrada estanca tá com sinuca rola mas tem uma coisa muito interessante também nessa brincadeira toda que aí a gente tem que começar a entender e aí eu vi alguns alguns jornalistas influenciadores falando e eu vou eu vou enumerar dois o Reinaldo Azevedo e o Anderson França da coluna de terça eles falaram uma coisa bem interessante isso aconteceu muito porque a comunidade judaica ela é muito organizada ela é muito organizada por ela ter uma organização e que bom e que bom mas aí eu vou chegar um adendo aí eu vou chegar um adendo muito interessante que aí os dois comentaram e aí eu passei aí eu fui fazer uma reflexão em cima do que eles disseram se a comunidade preta no Brasil fosse tão organizada quanto é organizada com credibilidade quanto é a comunidade judaica será que quando o monarque que a gente conversou aqui no nosso canal falou aquela aberração do racismo já não teria tudo aconteceu nesse funcionamento eu acho que se acontecesse por exemplo nos Estados Unidos onde você tem um movimento negro mais estruturado com mais poder de ação eu acho que o negócio já tinha ficado mais feio tinha ficado mais feio é necessário hoje por isso que eu falo que aí começa a grande falha do PCO de querer questionar as faltas identitárias até porque as faltas identitárias elas são elas são necessárias enquanto você vive um país tão desigual elas são necessárias enquanto 70% da população brasileira ganha até dois salários mínimos ela é necessária enquanto a polícia mata preto a torto e direito no Rio de Janeiro e no Brasil ela é necessária enquanto as mulheres ainda continuam recebendo menos salários que os homens ela é necessária por toda essa cultura do estupro que rola no Brasil ela é necessária enquanto o nordestino são descriminalizados quando vem para os grandes centros tipo Rio e São Paulo ela é necessária quando um preto refugiado de um outro país é assassinado e pessoas assistindo aquilo e não fizeram nada ela é necessária enquanto uma polícia invade um barraco em Vila Aliança e faz o que faz sem mandato de busca e apreensão por isso que as faltas identitárias elas são elas são necessárias no Brasil elas são muito necessárias sim porque a barbárie bicho ela existe os pelourinhos estão espalhados todo o Brasil afora os camburões são os navios negreiros como já dizia o famoso Marcelo e Uca todo camburão tem um pouco de navio negreiro essa eu não esqueci não tá vendo então o que eu tô te falando tá na hora tá galera começou a perceber outro prisma o Brasil o Brasil chegou o Brasil chegou o Brasil está hoje posicionado num grande sumidouro sumidouro e a gente se nós não refletirmos qual tipo de país que nós queremos a gente vai entrar num sumidouro civilizacional civilizacional armas estão chegando em grandes quantidades na mão de várias pessoas muita arma o Brasil tá se tornando um país bélico as pessoas não se toleram intolerância só se tem uma ideia eu tô numa cidade interior então aqui na cidade interior você vê você começa a ouvir as coisas as crianças estão brigando nas escolas por causa de política porque um grupo os pais influenciam o filho a pensar nessas ideias pensar em ideia bolsonarista é você pensar em misoginia é você pensar em racismo é você pensar em todo um processo eugenístico é muito complexo o que a gente tá vendo hoje no Brasil cabe muita responsabilidade e aí tem uma coisa que eu fico puto da vida são meninos um deputado federal tô falando de um deputado federal eleito por mais de 400 mil votos do maior colégio eleitoral do Brasil que é São Paulo um dos líderes de um movimento achar que a Alemanha errou a criminalidade dá um nazismo eu não tô falando do Zezinho das Condongas ou então do Betinho do Surf ou então do Rafael Tadeu Boiadeiro não tô falando de um deputado federal o monarque não é um Zé Ruela o monarque é empresário tem mais de 16 marcas atreladas a ele o cara tem responsabilidade o cara tem quase 100 empregados você não tá falando de meninos Eduardo Bolsonaro não é menino é um deputado federal advogado formado chega dessa coisa desses meninos não são meninos são homens porque quando um cara de 16 anos faz alguma besteira ele é homem ele é homem é marginal aí tem que prender ele então tipo assim é por isso que eu falo que o nosso país hoje tá chegando numa uma uma conjuntura muito perigosa está vivendo um país muito perigoso e essas eleições de 2022 ela vai mostrar que país nós nos tornamos sabe por quê quando se você conseguir realmente ter 150 deputados federais numa bancada evangélica você já começa a trabalhar uma questão teocrática se você consegue eleger alguns governadores com viés de extrema direita a gente vai começar a viver totalmente essa autocracia porque esses caras chegam ao poder através da democracia a extrema direita chega ao poder através da democracia e esse é o grande perigo que nós temos porque nós não temos democratas no Brasil bicho a gente está fazendo pouco caso do mercado de ideias a gente está aceitando essas ideias chegarem e ninguém faz nada a gente aceita a ideia do Sérgio Camargo tá compreendendo Léo? então é uma barbárie bicho a gente não tem como mudar isso tá difícil uma forma da gente mudar isso Tony Dias é cada vez mais popularizando programas como disrupções para ver se a mente do pessoal de certa forma se areja um pouco mas Tony vamos sair agora da caverna digital né e vamos falar sabe de que Tony Dias? de treta a gente gosta a gente gosta de treta não gosta já ligamos vai dizer que você não gosta de treta porra bicho gostar eu gosto mas ultimamente as tretas não estão as tretas pois Tony Dias né vou te perguntar se você conhece o Mário Tony Dias né você conhece o Mário Tony Dias é mas que Mário o Frias Tony fique tranquilo que eu não vou fazer a infame piada do Mário para você nós vamos falar de Mário mas o Mário Frias olha só esse expoente da cultura brasileira né o que aconteceu primeiro né quem é o Mário Frias para quem não se toca Mário Frias é o ministro da cultura do Brasil olha só você fala de sumidor olha só o sumidor que a gente entrou né o Mário Frias né é ministro da cultura do Brasil e seguindo a linha bolsonarista ele é um crítico ardoroso da lei Rouanet né em primeiro lugar e foi o artífice das mudanças aí recentes aí que foram implementadas aí da lei Rouanet que limitou assim os cachês os artistas até 3 mil reais né enfim deu uma um corte brutal aí né é nas possibilidades aí de utilização da lei Rouanet dizendo que a lei Rouanet era uma lei que incentivava desvio que só né é patrocinava é artista que não precisava e esse é um discurso que a gente está habituado a ouvir mas qual foi a questão meu amigo Tony Dias é é que o Mário Frias ele ele resolveu viajar né ele resolveu viajar porque ele queria encontrar um lutador né um ex-lutador se não me engano bolsonarista pra não sei acho que fazer alguma produção com ele né enfim só que a viagem do glorioso Mário Frias só a viagem do glorioso Mário Frias para Nova York para ir atrás desse desse lutador bolsonarista custou 13 vezes mais que o teto da lei Rouanet a caixinha de artistas olha isso aí bom então calcula 17 por 13 deu 89 mil se eu não me engano né aliás 89 não enfim deu 13 vezes mais que o teto da lei da lei Rouanet meu glorioso Tony Dias né e mais e mais não só isso que além disso o Mário Frias ele teve que fazer um exame para entrar nos Estados Unidos ele teve que fazer um exame de covid né ele teve que testar lá sabe quanto custou o exame de covid dele o Tony né chuta aí 2 mil reais quase 2 mil barão 1 mil 800 reais né é eu acho que esse programa aqui não vai falar hoje de treta cultural não vai falar de teta cultural né porque isso foi uma verdadeira teta né que o Mário Frias mamou ou eu estou errado Tony Dias cara é é difícil eu não vejo a hora desse desse meteoro passar sacou não vejo a hora porque porra primeiro ele não é um antivacina ah porra por que o Estado tem que pagar o PCR dele sim o Estado não deu a vacina por que o Estado pagou a vacina ele tomou a vacina não quis tomar queim é é muita hipocrisia nisso tudo do bicho é que eu estou te falando os caras eles não eles não entenderam é como são pessoas que que não 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 tem projeto eles não tem projeto eles não tem ideias eles não entendem o que é a população eles não entendem nada é um bando de brucutu é um bando de de caras que estão vivendo do de de tropic trans cara são caras que vivem aí da dessa nesse mundo vazio desse mundo escasso o cara que não consegue compreender a magnitude do cargo o cara que não sabe o que é um soft power o cara que não consegue compreender e eu estou falando de um cara que é artista que é ator não ele fez malhação não sei se isso olha só aí entra aquela questão ele fez malhação como outros todos fizeram malhação mas ele é um ator ele é um ator ele entende o que significa uma dramaturgia pode ser um ator bom ou um ator ruim mas ele fez ele entende ele viveu o universo ele sabe o que que faz o que que é uma obra ele deve ter lido ele deve ter lido deve ter estudado porque por mais que você seja ator você tem que estudar você lê textos você lê textos o ator lê muito a não ser se ator mas tecnicamente sim lê então tipo assim ele está fazendo um desserviço que é a biografia dele o que que vai ser dele quando daqui a 30 anos quando forem fazer uma leitura dos secretários ou ministros de cultura e ver o que eles fizeram pelo país você vai ver o nome dele lá na latrina com um cara que 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 comprou uma briga de marxismo cultural porra marxismo cultural com o O2 a empresa de Fernando Meirelles marxismo cultural com a com as organizações de Globo Globo Filmes aonde que a Globo Filmes faz marxismo cultural aonde que a conspiração filmes faz marxismo cultural conspiração filmes é do Moreira Salles não né não a conspiração filmes é do Andrusha Andrusha é isso aí é de uma galera aí uma das maiores produtoras da América Latina de conteúdo está compreendendo aonde a marxismo cultural no grupo abriu aonde a marxismo cultural na editora Record que publicou livros de Olavo de Carvalho o que acontece é o seguinte a grande alienação que eu vejo no Brasil é porque esse discurso é muito fácil por isso que eu falo que essas ideias nazistas ideias fascistas essas ideias extremistas elas são muito fáceis é muito fácil você ser um terraplanista é só você decorar quatro cinco maneiras de você falar sobre isso e acabou não tem dados científicos então o que o Mário Fria está fazendo com o Brasil bicho aí entra aquela questão teve um início da cultura no governo Temer que é o Sérgio Saleitão Sérgio Saleitão é um homem que se posiciona na direita é um homem que se diz conservador é um homem que se diz liberal ele fez uma gestão significativa no governo Temer o Sérgio Saleitão é um homem hoje que ele é secretário de cultura de cultura em São Paulo que ele está fazendo excepcional governo na cultura em São Paulo ele está conversando ele conversa com todos os agentes públicos agentes culturais de São Paulo e eu estou falando de um homem que se diz direita que se intitula direita fazendo excepcional o governo o homem que conseguiu botar Rio Filmes num protagonismo de América Latina essa é a diferença o que eu estou falando não estou nem falando na questão política eu nem vou comparar ele a Gilberto Gil que tinha uma outra perspectiva de mundo mas é um cara eu estou fazendo o exemplo de um cara de direita que fez e que faz uma boa gestão cultural no Brasil e aí você pega um cara desse que entrou num problema seríssimo no Brasil e conseguiu apaziguar conseguiu entender e tem a amplitude de uma pessoa capaz de ser um ministro de cultura você colocar um carinha desse que não sabe a grandeza do cargo que ocupa que prefere fazer proselitismo político que prefere tirar foto de arma na mão mas porque tem interesse político tem interesse em ser deputado federal de ficar com a teta na mão é esse é isso que eu venho falando o problema das ideias no Brasil eu estou falando de um cara olha só Léo eu estou falando de Sérgio Saletão que é um cara de direita que é secretário de cultura do governo Dória que faz um excepcional governo que faz que promove políticas públicas culturais olha olha o nível de pragmatismo que eu estou tendo se você for ver as casas 5.0 que ele está fazendo em São Paulo de entender a cultura não mais só como cultura mas como uma economia criativa olha a evolução não é esse maluco irresponsável que está ali que junto com o Damaris Alves junto com o Sérgio Camargo junto com o ministro da educação junto com o Queiroga faz o que Bolsonaro quer esse é o problema que nós temos no Brasil hoje bicho o que eles fizeram com a lei Rouanet havia falhas havia como há falhas em todos os mecanismos governamentais a lei Rouanet fez filmes como abril dispensaçado rodar o mundo a lei Rouanet fez filmes como narradores de Javé rodar o mundo a lei Rouanet fez cidade de Deus se tornar um dos dez filmes mais influentes do cinema mundial a lei Rouanet fez filarmônicas no Brasil poderem conseguir sobreviver orquestras filarmônicas é isso a lei Rouanet conseguiu levar dinheiro a circo a lei Rouanet promoveu muito evento no centro-oeste de feiras agropecuárias tinha os seus defeitos tinha mas não precisava fazer o que esse cara fez ele praticamente aniquilou aniquilou o único mecanismo que tinha fomento a cultura isso é a lei do ICMS por exemplo aqui no Rio de Janeiro em escala em escala em escala cara São Paulo tá com uma linha de editais pra fazer projetos em metaverso tá entendendo mas por quê? porque você tem um homem sério você tem uma pessoa séria e tem uma lei e tem uma lei que funciona minimamente só que essa lei Rouanet vai impactar no trabalho do Sérgio Saleitão que ele tá fazendo em São Paulo então cara é aquela coisa eu acompanho o Sérgio Saleitão há muito tempo entendeu na época que eu eu aspirava em ser um cinearte essas paradas todas eu acompanho ele acompanhei a transformação tem críticas mas é um cara sério é um cara que é respeitado é um cara que é respeitado porque ele não entende a cultura num aspecto ideológico a cultura não tem o aspecto ideológico da cultura atrapalha o aspecto ideológico mata a cultura e você matando a cultura você mata um país um país que é rico bicho um país que tem o goi um país que tem maracatu um país que tem folia de reis um país que tem aquela aquela peregrinação lá em Belém do Pará o Sírio de Nazaré Sírio de Nazaré tem o Carnaval de Salvador tem o Carnaval do Rio de Janeiro isso é manifestação cultural isso tem que ser levado em consideração não é um maluco desse ele é ator de malhação poxa bicho tem ator de malhação aí que faz coisas significativas não é porque ele só fez malhação é porque ele ele quis ser um imbecil ele é um serviçal ele tá ali como um capitão do mato como um cara que faz é um cara que faz o que Bolsonaro quer ele não tem liberdade como diz como diz o seu filho é um minion é um lacaio é um minion é um lacaio ele não faz o que ele quer ele não tem autonomia ele não tem autonomia ele não é eu tô falando Sérgio Saleitão eu não tô nem pegando eu não tô nem pegando ministros de cultura ligado à esquerda tô pegando um cara de direita que faz recepcionar o governo que consegue entender o que é a economia do século XXI e tô comparando com um imbecil que faz o que Bolsonaro quer que é capaz de se deitar no chão é esse tipo de é esse tipo de de político que a gente tem hoje representado por 25% da população brasileira que faz o que um cara quer não tem autonomia até a Regina a Regina Duarte saiu do governo porque ela mesmo ela sendo a tiazinha do zap ela questionou muita coisa com o Bolsonaro ela questionou ela não caiu à toa ah porque ela era isso não porque ela questionou algumas coisas a primeira secretária dela era ligada ao PC do B tá entendendo e aí derrubaram ela justamente por isso então é um cara que por entender gastar essa grana toda pra poder ter uma conversa pessoalmente liga o Skype liga o Zoom não quer economizar faz o Zoom sabia que ia entrar nos Estados Unidos e ia ter que fazer o teste porque não quis tomar vacina mas não tomou a vacina não porque é porque o chefe não quer que tome mas o chefe tomou no sapatinho eu só fico perguntando o seguinte né é esse o pessoal que quer renovar a cultura brasileira né enfim é esse que é o problema é um cara que entende cultura como um filme da Marvel como um filme da DC que não entende que os melhores filmes americanos bicho são altamente críticos ao modelo americano de viver você pode ver que as grandes obras de arte americana elas criticam o status quo americano e é um cara que acha que isso é arte Marvel forró sertanejo é um cara superficial é um cara superficial e aí o que que ele fez ele criou uma tetinha cultural dele tá lá ganhando lá seus 30 e poucos mil reais que numa brincadeira vai dar quase um milhão de reais mais as diárias tá entendendo acesso a informações tráfico de influência e tá entendendo como funciona a estrutura por dentro favorecendo alguns amigos parceiros e a gente vai vivendo esse mundo aí dessa dicotomia imbecil que é que é o governo Bolsonaro o pior governo de todos os tempos do nosso país o Bolsonaro vai dar merda que eu vou falar de novo lembra da última vez que eu falei eu vou falar esse nome da saudade de Michel Temer a gente não aparece pois é Tony Tony estamos rumando aqui para o final do programa mais de duas horas de programa Tony Dias e como sempre o que que termina o nosso programa o nosso quadro pobre de direita Tony Dias a gente sempre faz aquele aviso para o nosso ouvinte para quem está nos ouvindo para quem está nos ouvindo é que esse quadro não intenciona ser uma digamos assim ser ofensivo a ninguém não é essa a nossa intenção nossa intenção é apenas provocar uma reflexão em quem está nos ouvindo e aqueles que acham que são o que a gente está falando é para eles é que reflita e que se não for fascista reacionário ou ignorante nós dialogamos porque nós só não dialogamos com esses três setores esses três tipos de gente fascista reacionário e ignorante o resto você pode ser de direita de esquerda progressista liberal ou conservador que a gente está dialogando com você desde que você não se enquadre nessas nessas três categorias Tony Dias recebemos aqui um meme de uma figura muito conhecida na nossa geração um personagem na verdade de um sitcom o site baixo era um sitcom era um sitcom é um sitcom de situação e um sitcom fez muito sucesso lá na metade dos anos 90 enfim tinha um elenco vestiado Otávio Augusto aliás Luiz Gustavo Otávio Augusto Luiz Gustavo sempre confundo um pouco Luiz Gustavo Aracy Barabalinhã Marisa Hort o Miguel Falabella Tom Cavalcante depois veio a Cláudia Gimenez depois veio a Marcia Cabrita enfim era um foi um ter um sucesso muito grande na televisão brasileira e tinha um personagem que era o personagem que era o Cacão Tibes que representava muito o pensamento de uma elite decadente no Brasil inclusive decadente financeiramente porque o Cacão Tibes ele era um rico decadente e enfim e ele tinha os seus bordões lá um deles eu tenho horror a pobre que não é justo veríssimo enfim era um personagem que muito transitava nessa esfera né de dessa desse desorgeriza ao pobre né era um personagem muita gente não entendia assim muita gente criticava né dizendo que estava fazendo apologia não o Cacão Tibes era na minha opinião um personagem crítico né o humor é isso estava reproduzindo o que parte da elite brasileira pensa a respeito dos pobres no Brasil recebemos um meme meu amigo Tony Dias né é que é o Cacão Tibes esse personagem né é representado pelo Miguel Falabella né tem a foto dele do Cacão Tibes assim numa figura meio de né meio de nojinha e que bota assim a gente posta contra a elite e quem se ofende é o pobre de direita pois é Tony Dias por que que o pobre de direita se ofende quando a gente posta coisa contra a elite hein analfabetismo analfabetismo a galera não consegue distribuir o pó da poeira bicho a galera não consegue distribuir o pó da poeira é o analfabetismo mesmo estrutural a gente vive o analfabetismo funcional o que acontece é o seguinte é tão difícil você conseguir achar uma ideologia é tão difícil você conseguir ser representado é tão difícil você ser ouvido que quando você encontra uma ideologia que cabe direitinho que da qual você não precisa pensar da qual você não precisa estudar da qual você não precisa de reflexão é muito fácil porque é só você decorar ali ah vai pra Cuba ah e o comunismo mata e o PT é de esquerda e o PT Lula é ladrão vocês querem acabar com a família amor aborto é crime legalização das jogador é coisa de traficante então como você vocês querem acabar com a família brasileira então quando você não tem uma compreensão quando você não compreende todo um ecossistema quando você não consegue compreender todos os prismas em volta ter uma ideologia fácil por isso que já dizia Humberto Gessen e mesmo assim eu não gosto muito dele não mas ele tem uma frase que é notórica o fascismo é fascinante deixa a gente ignorante e fascinada é o melhor disco do Engenheiro Javaí é o primeiro é o primeiro então ele fala o fascismo é fascinante deixa a gente ignorante fascinado é o que acontece porque é muito fácil imagina você eu falo isso porque hoje eu não faço mais isso mas há um tempo atrás quando ainda mais em 2017 2014 a gente tem que esquecer que 2014 essa idiotice começou lá em 2014 com a S. Dilma essa idiotice começa lá em 2014 com a S. Dilma está entendendo? aí começa essa idiotice toda quando eu conversava com a galera que ia votar no Aécio você via justamente o que eles diziam as formas preconceituosas como o próprio Caco Antibes falava está entendendo? o Caco Antibes por incrível que pareça ele é muito mais atual hoje do que na época concordo concordo naquela época as pessoas tinham vergonha de dizer o que o Caco Antibes ele expunha o que as pessoas pensavam e não verbalizavam exatamente hoje as pessoas verbalizam hoje as pessoas verbalizam porque porque não tem mais decoro hoje em dia você ser ignorante caraca o que o Monarco falava no programa dele eu não leio não estudo nem quero estudar a ignorância a ignorância está matando no Brasil a ignorância mata a ignorância está matando no Brasil essa onda de não querer estudar essa onda tipo assim eu sou a favor do autodidatismo sou a favor o cara pode ser autodidata que estude o que quiser estudar mas se quiser entrar para o debate tem que confrontar as ideias dele tem que saber confrontar as ideias dele então isso que está acontecendo essa galera que está se ofendendo é porque não consegue entender não consegue entender que um quilo de alcatra está custando 60 reais 50 reais que não consegue compreender que uma crise na Rússia do qual o nosso presidente está indo lá fazer sabe de lá o que para fazer sabe de lá o que vai impactar na porra da gasolina um cara que não consegue compreender como funciona o mercado financeiro e como um dólar a quase 6 reais impacta o nosso dia a dia é o cara que não consegue compreender o que é ganho real de salário mínimo é um cara que não compreende que troca a sua CLT para uma carteira verde e amarela para poder privilegiar o seu patrão está entendendo? então o analfabetismo estrutural e a ignorância é que está reinando nesse Brasil do século XXI bicho pessoas são ignorantes pessoas que não tomam vacina como o seu Mário Frias porque o Bolsonaro tomou a vacina porque se o Bolsonaro não tomasse a vacina ele não decretaria 100 anos de sigilo na sua carteira vacinal então ele tomou ele abre margem para que a gente diga que ele tomou e não quer assumir porque a neta dele tomou a vacina os filhos dele tomaram a vacina a mulher dele tomou a vacina então isso tudo que a gente está vendo toda essa coisa contra a elite caindo pobre é porque o pobre não entendeu porque a elite é pragmática banqueiro é pragmático os principais empresários brasileiros são pragmáticos quem tem muito dinheiro no Brasil é pragmático ele só avança se ele tiver algum proveito está sacando? o empresário não sai atirando para qualquer lado ele só vai atirar sem ele ganhar alguma coisa então ele só vai defender um ponto de vista se ele puder ganhar e se ele puder ficar neutro mesmo que ele seja conservador liberal progressista ele vai manter o pragmatismo dele diferente de alguns que estão se aproveitando de um discurso para ganhar dinheiro em cima de viés de confirmação que tem gente que está ganhando muito dinheiro em cima de viés de confirmação por isso que o pobre se ofende porque o pobre não tem pragmatismo pois é Tony Dias e ao som do latido da cachorrinha da Bela nós vamos terminando aqui mais um episódio do nosso Disrupções lembrando que nós estamos aqui nas nossas plataformas nas plataformas de áudio de streaming como o Anshora e o Spotify temos o nosso canal canal de disrupções no Youtube estamos no Facebook estamos no Instagram e Tony Dias um abraço até semana que vem meus amigos e minhas amigas que nos ouviram e nos viram mais esse episódio também até mais e boa semana aí pra todos e que o Brasil possa melhorar aí de alguma forma até mais Tony Dias até mais vai o Brasil e as 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 as